Música Meu nome é Paulo Henrique Costa, conhecido como Borrachinha, tenho 26 anos, sou natural de Belo Horizonte, moro em contagem e treino em contagem hoje. Comecei a treinar com 12 anos de idade de Jiu Jitsu, na academia, uma rua acima da minha casa. Assim que eu comecei, meu irmão veio treinar também, eu convidei ele, eu tinha mais ou menos 60, 90 dias de academia, 3 meses, comecei a treinar e aí ele veio treinar junto. Quando ele veio treinar Jiu Jitsu, ele tinha muita flexibilidade, então o pessoal começou a chamar ele de homem borracha. E eu tinha 12 anos, muito novo e fiquei conhecido como Borrachinha, por conta desse apelido do meu irmão. Quando eu voltei a treinar de verdade, competindo, levando mais a sério o esporte, já com 17 para 18 anos, ele já tinha se formado faixa preta. Então ele já tinha se tornado o meu treinador. Então eu comecei antes dele até, mas aí quando eu voltei a treinar ele já estava no papel de treinador e era o meu treinador de Jiu Jitsu até hoje. Quando eu comecei a assistir lutas, cara, eu fiquei fascinado e logo passou a ser o meu objetivo de vida, quando eu cresci e ser lutador. E estar hoje lutando é quase que uma coisa mágica para mim. Pois é, estar perto hoje dos meus ídolos, que desde a infância é uma coisa que motiva e impacta muito. Às vezes eu estou conversando aqui com o Minotaur e ao mesmo tempo estou vendo ele e meio que sem acreditar ainda que eu estou ali perto do Caio, que eu sou tão fã e que eu admiro tanto. É um sonho que está se realizando, mas eu tenho que manter o foco para evoluir nos treinamentos e nas lutas e conseguir mostrar melhores resultados do que eu tenho mostrado, porque os desafios vão ser maiores, eu sei disso. Meu objetivo é ser campeão, mas eu sei que não é só falar que quero ser campeão, tenho que mostrar. E com isso tenho que lutar com os melhores lutadores. Então o nível vai ficando maior e mais difícil. Então é necessário ter muito foco. Então eu não penso muito em tudo que está acontecendo no meu redor, eu vou levando no automático.